Música Maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro. Em apenas cinco meses, o setor de quimioterapia do Hospital do Câncer já está em fase de acabamento. A expectativa é que no início de 2020, os atendimentos já estejam sendo realizados no local. A gente tem diversas empreiteiras trabalhando em diferentes setores aqui na obra, tanto na parte de acabamento, na parte de infraestrutura, superestrutura, elétrica, hidráulica. Então, cada equipe está fazendo o seu diferente trabalho aqui na obra. E por se tratar de uma obra com uma importância tão grande, a gente precisa de uma equipe especializada. Em paralelo à construção da primeira etapa do prédio do Centro Oncológico São Vicente de Paulo, a gestão do hospital tem buscado parcerias com instituições que são referência no segmento no Brasil, como a Universidade de São Paulo e o Hospital Erasto Gettner, de Curitiba. Uma parceria muito importante. Através do projeto Erasto Mais Perto de Você, a gente poder sair de Curitiba, descentralizar e estar junto dos municípios, dos pacientes e familiares dentro do interior. Essa oportunidade, através do Hospital São Vicente, da Cidade dos Lagos, com a construção do Hospital de Câncer, o Erasto poder fazer a gestão vai ser muito importante para a gente e eu acho que para todos os pacientes, poder oferecer um tratamento que a gente tem em Curitiba, linha de cuidado, desde a prevenção, diagnóstico, passando por ensino e pesquisa. A gente quer trazer toda essa experiência que a gente tem em Curitiba, aqui para toda a população, não só de Guarapuava, mas de todas as cidades vizinhas. Os recursos para a construção do Centro Oncológico são de parcerias públicas e privadas. O hospital, propriamente dito, iniciará a construção em novembro de 2019, cuja inauguração está prevista para 21 de dezembro de 2021, juntamente com o setor de radioterapia. Primeiro dizer que isso é uma iniciativa louvável, que a gente tem que dar todo o nosso apoio. Segundo, que a região merece isso. Guarapuava está em uma região geograficamente muito estratégica, ela está no coração do nosso estado, ela tem um vazio sanitário e de assistência financeira, inclusive por parte dos entes federais, federal e estadual. Fizemos a aproximação do Hospital Erasto, justamente para dar ainda mais aval para uma obra tão importante, para um centro de diagnóstico e de tratamento tão importante, que com certeza vai mudar a vida das pessoas, porque quando o tratamento chega mais perto das pessoas, as pessoas ganham mais força para lutar e cresce as esperanças delas em vencer a doença, uma doença que não é fácil você, imagine você receber a notícia que você está com câncer. Claro que tu vai querer se tratar no melhor lugar, que puder te dar o melhor recurso possível. Sou uma parceira, tenho já muitas vezes ajudado em construir soluções, em ajudar naquilo que o conselho me procura. Então, e claro, quando você tem mais recursos disponíveis, é lógico que tu vai conseguir prestar um serviço com muito mais qualidade. Então, a gente tem uma destinação para o estado do Paraná, através do fundo nacional para o fundo estadual, e já o compromisso do estado, eu já designei, porque é de nossa autoria fazer a designação para as instituições que irão receber esse recurso, e nós colocamos então um milhão de reais aqui para o Hospital São Vicente de Guarapuava. Serão 40 leitos adulto e 20 leitos UTI. A expectativa é que o hospital atenda os 20 municípios da região de Guarapuava, oferecendo quimioterapia, radioterapia, centro cirúrgico, atendimento ambulatorial e casa de apoio aos pacientes. No local, também funcionará um instituto, que permitirá pesquisas na área oncológica. É uma atividade intensa, né, e também aqui da nossa parte, da provedoria aqui do Hospital São Vicente, Unidade 1, estamos elaborando projetos e processos para que realmente não falte recursos para a continuação da construção. Temos um setor de captação de recursos que está muito empenhado e tem, assim, projetos sempre muito redondinhos e que proporcionam ao hospital, tanto a Unidade 1 como a Unidade 2, o Hospital do Câncer, verbas necessárias para a continuidade dessa obra. Hospital São Vicente, Unicentro e a SIG. Então, essas três instituições vão realmente fazer funcionar o Instituto para a Pesquisa do Câncer. Mas está tudo caminhando de acordo com os planos, projetos, e temos sentido, assim, muita boa vontade de todos os envolvidos e, principalmente, a bênção do Senhor, nosso Senhor, né? Estamos indo muito bem, graças a Deus. Legenda Adriana Zanotto